Eu sentei, sentei para aparecer, porque nós vivemos num país quando estão a falar sobre ti, você tem que ficar humilde, tem que sentar mesmo, mas é um prazer estar aqui, estou meio triste porque percebi que temos grandes artistas e eu só estou a entrar mesmo aqui sem nada, a Zó entrou com uma orquestra, entrou pessoas com guitarristas, estou a entrar só assim, da próxima vez vou trazer bailarino, sabe, eu faço humor com os bailarinos, estou a contar piada e os bailarinos ficam por lá, mas é um prazer estar aqui, esse evento já é um sucesso, eu notei que é um sucesso desde o momento que eu vi o surfúrico, que é rapper, a decor, e é andegrona, dança semba, eu vi, não, esse mambo mesmo é um sucesso, não tem como, parece um mambo estranho, mas é algo inédito, não sei se vocês já repararam, chega um momento da vida que você escolhe algumas coisas, mesmo na relação, você escolhe prioridade, e eu estou naquele momento da vida que a mulher, prioridade dela é ter casa, eu não sei o que que isso passa na mente de todas as mulheres angolanas, pensam sempre em ter casa, e para todo homem, não sei se vocês já prestaram atenção, prioridade para o homem ter carro, carro é importante, não, bradinho, chama, porque nós todos vamos sair do evento, às 18 horas, já repararam na paragem, parece que tua vida acaba quando está aí na paragem, porque podemos estar aqui bem finos, quando bate 18 horas, 19 horas, você fica bem agressivo na paragem, às vezes até caminhão de lixo, boa noite, vai para onde, mambo, nunca viram isso, BMW, Lexus, você está aí, boa noite, depois não faz táxi, meu irmão, você não sabe, e é um mambo estranho, então por isso eu estou a priorizar ter carro, poxa, porque no momento de subir no carro, no táxi, você fica bem agressivo, você vai ver se está vendo uma dama boa, quer conquistar, mas quando o taxista abre a porta, do nada, todo mundo começa a ativar do cotovelo, sai daí, vou entrar, mano, é um mambo gato, por isso que eu estou a priorizar ter carro, também estou cansado de se humilhar no táxi, mano, porque o angolano é só humilde quando está para subir no táxi, né, quando só tem 100, cheio, angolano, quando tem 100, é bem humilde, mano, carro pode parar aqui, ele encostando esse cobrador, né, por malho, boa tarde, boa tarde, eu vou entrar, não, o que eu só te falo, eu só tenho 100, vou ficar aqui, o cobrador te fala, oh, mano, eu só estou a cobrar, vai falar com o motorista, você vai também no motorista, motorista também, meu trabalho é conduzido, e pessoa que tem 100 é irritante, mano, fala, bueno, no carro, fala, bueno, entrou, todo mundo no táxi, está em silêncio, boa tarde, família, boa tarde, boa tarde, hoje o clima está quente, chama, são buiguitantes, o que tem 100, aí, às vezes, o carro está cheio, você lhe vê, ela fala, eu sou pequeno, eu posso emagrecer, e uma coisa que eu gosto no táxi, você pode ser caente, pode ser fininho, se o cobrador te olhar, te fala, emagrece, você emagrece, mano, é uma buiguitante, mas você consegue emagrecer, mas estou aqui, estou a giri, isso é bom, e outra coisa que, graças a Deus, já não estou a passar, é ser parado na rua, pelos testemunhas de Jeová, teve uma fase que eu não gostava, e aí, eu esquivava as pessoas, porque eu tenho um hábito de, no paraíso, às vezes, você, para quem não sabe, paraíso é uma cidade, que é cidade, tudo é cidade, é uma cidade que foi esquecida, e lá, não temos muito tempo de vida, tem mais, 12 anos, 15 anos, mesmo a Leila, assim, não vai voltar, mas é, pronto, o paraíso é um bairro estranho, mas, 6 horas, às vezes, você está andando, vendo as pessoas na parede, você pensa, eles são bandidos, mas você vê, não, então, de fato, são testemunhas de Jeová, e eu tenho um truque para esquivar o TJ, o segredo é, você anda, quando ele está te olhar, você acelera, olha no chão, está andando, olha no chão, ele vai ver se está apressado, e uma coisa que irrita, todo mundo sabe, que dá raiva, quando é exabordado por um cristão, não é o cristão mais velho, ou criança, aquele pequeno, que ainda não foi no céu, que quer te falar do céu, que ainda não pecou nada, você fica, meu irmão, trabalha só, você, quando trabalhar, vai entender, e quando te param, não sei se vocês já notaram, a palavra de Deus tem poder, você pode ser um ícone que faz musculação, quando te param a falar, já ouviste falar de Deus, você só fica assim, sim, já ouvi, já ouviste você também, sim, já ouvi, ok, onde é que vamos ir, quando nós morrer, não sei, meu Deus, e é um âmbito que cansa, você começa a baixar, e uma coisa, eu sou daquelas pessoas que só recebia o livro, para não lhe pararem, está andando, eu só recebo, já senti nele, ele, senti nele, eu recebo, tu andando, ao invés de ter um ícone, me parou, já me pararam ali embaixo, já me pararam ali, ele me vê, está andando com o que, senti nele, ela toma a bruxura, já, mas é um mambo que eu estou a girir, estou a girir, é uma coisa boa, até porque na relação, as pessoas têm, um tem que ser cristão, porque dois do mundo, um vai morrer cedo, mano, e na mente da mulher, quem morre cedo, sempre é o homem, sabe, por isso é que mulher sempre luta até casa, e se você morrer, eu falo sempre, você que vai morrer, eu que vou te matar, já, já, é uma angústia, é uma está mais girinha, agora estamos no dia 14, dia do namorado, aconselho todos os homens, meu irmão, flore não é presente, você quando entregar flore, entrega mais uma coisa, vão te humilhar, mano, e mulher não sabe reagir quando recebe flore, um dia tentei, e buquê de flore, o ramo, a peça está caro, uma peça daquilo é 4 mil, e mulher não sabe, um ramo, 4 mil, um dia falei, não vou ser armada romântica, eu fui comprar ramo, e quando você compra ramo, as donas que vendem as flores, falam, tem que comprar 10, para ficar bonito, um não pode, falei 10, peguei o mambo, passou 30 mil, está pensando, mas de 30 mil, eu que sou soubeiro, esse mambo é frango, é caixa de coxa, não, comprei uma cena, ser romântico e não ter carro não agrada, meu irmão, peguei o mambo, vergonha, todos iam me olharem, eu vi, falei, tia, mete no saco, a tia falou, você comprou, eu falei, eu comprei, mete no saco, e eu peguei, mano, homem, odeia homem romântico, vou andar com flore, o bodeu ia me falar, ei, esse grande abuelo, já está cozinhando, eu no táxi, a irmã gosta muito do homem romântico, eu no táxi, a irmã fala, homem é esse, sim senhor, essa miúda é soltuda dentro de mim, eu só quero morar para lá bater, e ela me perguntou, você vivão, você é do falamão, lá são românticos, e ela falei, não, é pra bojiri, e fui lá, a minha infância ordinária vive no Kazenga, e meu irmão, você quando está no Kazenga, tenta ser romântico, tem sempre aquele ui da placa que fica na parede, aquele ui, são muita ideia, você tenta ser romântico com a passagem de pedra, um ui falou, mano, o que me doeu, ele falou, mano, você suita levar flores, é porque você não traiu, é porque ainda não bombou, e esse ui quando falou isso, me entrou, porque é verdade, mano, homem, quando é bem romântico, não bombou, sabe, um ui foi da flore, mulher não sabe reagir, uma coisa que eu aprendi quando sei da flore, flore não é uma coisa que você compra, entrega, tem que virar poeta, declamar, você tipo é o moço, olha, essa minha lufa, eu gastei 30 milho para falar mais, não, não, volta aqui, mano, cheguei, ah, não, você também, também, dica aqui, eu só tenho uma dica, tá vendo, e ah, fiz a declaração, entreguei a flore, mulher não sabe reagir, mulher, mulher não sabe, só falou, obrigado, meu presente, falei, acho que eu gastei 30 milho para me pedirem mais presente, aí não tem, não, não tem como, você não pode ser romântico com, sem carro, tem que pegar carro, fazer alguma coisa, se tens os 30 milho, lhe envia, pede seu IBAN, ei, dá seu IBAN, envia, porque mulher, quando te dá presente, você tem que dar um presente superior, homens, daqui a dois dias, dia católico, se a mulher te der um presente, dê 30 milho, ela não está superar alguma coisa, abaixo dê 30 milho, tem que ser triplo, 90, sabe disso, né, estou a te falar, filha dele, vai te dar um mambo de 30, se você lhe dar um mambo de 30, está para fazer, isso é o quê, isso é o quê, e tem mulher, e diz, será, filhos, possível, está te dar um pato de escogno, eu já me dei um pato de escogno, cortei, falei, não, eu não tenho um corpo para usar, pato de escogno, e a, eu não mambo gato, show que não, você mimar, você mimar, você tem que ir para o restaurante, o restaurante é um mambo, é um mambo top, mas eu acho, eu acho que tem pessoa que não é para levar no restaurante, e a, tua mulher, para levar no restaurante, e depois mesmo, eu sem se confiar, que ele é tua baby, primeiro dia vai sofrer, porque tem mulher, que não escolhe comida, olha preço, ele vê, esse de 6 mil, eu não valho 6 mil, vem um de 12, essa aqui mesmo, amor, quero, ai, você nem sabe ler o nome do prato, quero outro, essa aqui, o último de 12, você fala, é de 12, não queres outro, não, quero esse, e meninas, homem, quando não quer pagar, só te falar, queres, queres, ela, já quero, queres, pede, vou pedir, homem, quando está a falar isso, queres, eu não quero te pagar, queres, e a mulher, não quero, posso, dentro de ti, vou beber água, você paga, quando o garçom passa, eu odeio o garçom, mano, o garçom fica, tipo, tá, de treinar, tem garçom, em qualquer momento, tá na tua mesa, mano, precisam de alguma coisa, ou seja, ele fala, bro, vai, ainda, tem um grande gente, estabelecimento, é, eu mesmo sou eu, e uma cena, uma cena que eu gosto, é, 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 do tipo, mulher tem coragem de si mesmo, uma boa de zipicola, no bairro, no restaurante, pedir coquetel, e coquetel, o homem também, sozinho, não bebe, sabe, né, sozinho, você ir beber coquetel, esse homem, tá à procura do homem dele, ou não, xê, você sozinho, xê, mano, você pede, não, dá um coquetel, coquetel, e eu gosto da capacidade, da mulher, de fazer foto, mulher, pode estar contigo, no restaurante, tá fazendo coisa de foto, no estado, tá assim, procura o cão, de mulher, xê, e ela, depois do clima, dia bem passado, você fala que foi, gostei, me convida mais, você, vou te convidar mais, feiteira, mas é um homem estranho, mas tu vai gostar, tu vai gostar, é uma experiência boa, uma coisa que eu não estou a gostar, é ser consumidor, nato de gasosa, eu reparei que o mundo, não foi feito para as pessoas, que consomem gasosa, sabe, já repararam, que dificilmente, uma pessoa, que consome gasosa, sai para esparência, será que o que bebe gasosa, não tem problema, mano, você vê o ida vida, não, vou te parecer um pouco, o ida gasosa, nada, esse cão, não tem problema, nós não temos, porra, fica estranho, acho, parecendo o restaurante, assim, vai mesmo, vai mesmo, um mambo bem limpo, você, como uma gasosa, acho que o dono do bar, ou do restaurante, vai fazer, se eu pegar tudo, não está vilão, sem nada, é um mambo estranho, cheio, e eu gosto, o ida, bebe cerveja, gasosa, são mais felizes, do que o ida, da, da gasosa, ideia do ida gasosa, bro, ideia do ida gasosa, é podre, é podre, o ida, vamos sair, vamos ir no chame, vamos comer pipoca, beber gasosa, assistir firme, pizza, vai falar, não vai dar, porque ele já calcula, vou gastar muito de dinheiro, esse mambo, para meter açúcar, o ida, cerveja, é só o ida, tem uma ideia, estou dentro, estou dentro, obrigado, eu sou podre, colo, colo, fica à vontade, colo, bicho, colo, 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 por Deus,